Olá, voltamos a falar sobre a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Hoje, postos de todo o país estão abertos para vacinar crianças de um ano a menores de cinco anos. Os pais e responsáveis devem levar as crianças independente da situação vacinal anterior. Nos últimos meses, houve registro de casos de sarampo em diferentes estados relacionados à importação do vírus da doença que circula fora do país. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina é a forma mais eficaz de inibir o reaparecimento dessas doenças já eliminadas no país. E para evitar o que aconteceu com Rosane Cristofolini, é importante que os pais levem os filhos até os postos de saúde. Ela gravou um depoimento. Rosane não teve acesso à vacina contra a poliomielite na infância. E faz um alerta porque a decisão de não vacinar pode ser muito prejudicial. Eu estou com 62 anos. Eu tive poliomielite aos oito meses de vida. Nessa minha trajetória toda, foram 23 cirurgias ortopédicas. Anos e anos e anos de fisioterapia. Sempre com muita batalha, com muito sofrimento. Eu tive poliomielite aos oito meses de vida. Porque na época não existia vacina. Hoje, você, mãe, tem a vacina em todos os centros de saúde. Pegue seu filho. Procure o centro de saúde mais próximo da sua casa. Faça o seu dever de casa. Faça o seu dever de mãe. Nenhuma mãe quer para o seu filho uma cadeira de rodas. Não quer. Preocupado com a volta da doença, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, gravou uma mensagem para as redes sociais falando da importância da vacinação. Olá, a vacinação é tão importante que conseguiu, há alguns anos, eliminar do Brasil duas doenças graves, o sarampo e a poliomielite. Mas, infelizmente, estamos apresentando baixa cobertura vacinal, o que pode trazer de volta essas doenças. Portanto, para que possamos evitar este problema e garantir a saúde de toda a população, só existe uma maneira, a vacinação. Em mais de 36 mil salas de imunização em todo o Brasil, profissionais de saúde trabalham para vacinar crianças de um ano a menores de 5 anos de idade contra a polio e o sarampo. A campanha nacional vai até o dia 31 de agosto, mas o dia D da vacinação ocorre neste sábado, dia 18 de agosto. A expectativa é imunizar mais de 11 milhões de crianças. Por isso, deixo aqui o convite, faça a sua parte, leve seus filhos para serem vacinados e os proteja contra a polio e o sarampo, independentemente da situação vacinal deles. As crianças protegidas ajudam a proteger toda a família. E essa preocupação do ministro tem um motivo. Em todo o país, o índice de crianças que não foram se vacinar ainda é muito alto. Vamos ver como está a situação em alguns estados. Mato Grosso do Sul, ainda faltam 87% das crianças a serem vacinadas. 87% também para o Rio Grande do Sul. Ceará, 81%. Santa Catarina, 85%. São Paulo, 70%. No Rio Grande do Norte, 90% das crianças ainda não foram vacinadas. E em Pernambuco, 87%. Vamos dar uma olhadinha em outros estados. No Piauí, faltam ser vacinadas 90% das crianças. Alagoas, 80%. Espírito Santo, 77%. Paraíba e Paraná, 89% em cada um dos estados. Na Bahia, faltam ainda 88% das crianças a serem vacinadas. Minas Gerais, 86%. Sergipe, 86%. E Rio de Janeiro, 93%. Lembrando que a meta do Ministério da Saúde é vacinar 11 milhões de crianças até 31 de agosto. O secretário de Saúde substituto aqui do Distrito Federal, Daniel Seabra, destaca a importância do dia-a-dê contra o sarampo e a poliomielite e também a oportunidade que os pais têm para vacinar os filhos. Esses momentos de campanha de vacinação servem para ampliar ainda mais a cobertura e fazer com que mais crianças sejam vacinadas nesse período. Você amplia o acesso da população, amplia a oportunidade das pessoas irem se vacinar. E esse reforço é importante porque nós vivemos uma situação de risco em relação a essas doenças. Existem casos já no Brasil de sarampo que não aconteciam nesse número há muito tempo. Então, a vulnerabilidade maior da população, não só no Brasil, como em outros países, isso tem voltado. Então, reforçar essa vacina com a nossa população é importante. E no mundo, um ou outro caso de poliomielite da paralisia infantil também tem acontecido. E para vacinar as crianças, é importante observar as recomendações da médica Maria Beatriz Rui, diretora de Vigilância Epidemiológica aqui também do Distrito Federal. Para a vacina da polio, como ela é uma gotinha dentro da boca, a gente espera sempre que os pais esperem pelo menos 30 minutos para dar qualquer tipo de alimento ou líquido para a criança. Para que a absorção da vacina seja mais eficaz, a gente tem que a vacina é feita dentro da boca, o processo demora cerca de 30 minutos para absorver essa vacina. Para a triplice viral, que é a vacina que protege contra o sarampo, a caçumbia rubéola, a gente tem que ter um intervalo de segurança de 30 dias. Então, a criança que recebeu a vacina há menos de 30 dias, ela não vai receber essa vacina agora, ela recebe só da polio. Bem, e os postos de vacinação ficarão abertos neste sábado até às 5 da tarde. Mas quem não puder levar as crianças ainda hoje para vacinar, vale lembrar que a campanha contra a poliomielite e o sarampo segue até o dia 31 de agosto. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho